E meus amigos, mano, hoje começando mais um Detran pra vocês. Aqui, mano, no canal do Andalhante, é o seguinte, rapaziada, mano. Eu vou tirar a minha XJ6 do pátio do Detran depois, mano, de uns 60 dias, mais ou menos. É, pode por aí, né? Sabe quantos dias que foi? Não sei. Não sei? Não, tá... Deu 31 hoje. 31 dias? Mano, eu acabei de pagar o pátio. Mano, deu 930 reais. Mas, mano, porque a minha moto ficou apreendida e vai cobrando hospedagem do pátio e tudo mais. Mano, o Coronado, ele me paga, mano. Ele é muito bull. Muito bull. Ele caiu na brisca da minha moto, só o cano. Aí o Teco trouxe aqui o escapamento original da XJ pra gente poder trocar e levar a moto embora, tá ligado? Pra você que não assistiu esse vídeo, mano, coloca um trechinho aí, doutor, do dia que o Coronado perdeu a minha moto. Olha aí. Ó, rapaziada, a moto da XJ aqui tomou multa por quê? Se liga, rapaziada, a moto tá só o cano, tá ligado? É isso, mano. O Léo arrancou tudo o escapamento dela, infelizmente. Não deu tempo. Deu arrumar, o policial já tá preenchendo as multas ali. Parece que vai levar embora. Vai pro pátio. Parece que vai pro pátio. Fala comigo, moço. Vai levar embora a moto mesmo? Vai pro pátio? É, ela vai. Ela tá com licenciamento vencido e o escape aberto. Licenciamento vencido e o escape aberto, rapaziada. Mano, vocês viram, rapaziada? Ele é muito bull. Ele é bull e ele que tinha que estar aqui, mas ele não tá. Quem tá aqui, ó, é o Teco, o Gabi, o Jemão. Mano, o Coronado, a gente fez a cirurgia aqui do transplante de cabeça, ó, e a gente não pode sair no sol, tá ligado? Só que o bonitão falou que quer ficar de repouso. Eu tô aqui, ó, nesse sol escaldante aqui, porque pra pátio tirar a moto, senão vai ficar muito mais caro, mano. Chegou o guincho. Chegou, 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 chegou o guincho, rapaziada. Esse é o guincho que vai tirar a minha moto aqui do pátio. Então, mano, vamos ver. Eu acho que vai dar tudo certo pra tirar aqui do Detran. Mano, tô ansiosíssimo, velho. Porque... Não, agora vai dar bom. Esqueça tudo. Esqueça tudo. E se pá, até, que você não precisa nem trocar as cartas, hein. Melhor aqui é nada. É, ué. É, ué. Agora tá feliz por aí, vamos lá. Ai, esse cara. Rapaziada. Aqui está, mano. A minha XJ6 saindo do pátio do Detran. Vá. Olha só do jeito que ela tava, mano. Tá abandonada. Olha isso aqui, gente. Eu não consegui gravar lá dentro, porque... É normal do Detran. Não pode levar a cama e tudo mais. Mas eu quero uma tequizinha pelo celular, vocês viram. Mano, agora eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui, mano. Que dó, velho. Que dó. Ô, Teto, vem ver. Ah, você tá acabada. Olha isso, velho. Olha isso, gente. Mano. Ficou eu, tipo, debaixo da árvore, olha isso. Ah, eu cheguei até. A moto tava enterrada, Lu. Tava, mano. Eu não tenho que cuidar por nada. Mano, safado. Mano, não tem mesmo. Júlio, os caras pegou minha moto e deixou largada, mano. Será que funciona ainda? Já não se importa. Vamos ligar? Vamos ver se funciona. Deixa eu ver se vai ligar ela. Será que vai ligar? Não sei. O cara, mano, aí perguntava as coisas pra ele. Não sei. Mas como tiramos? Não sei. E eu falei pra como ganha. Não sei. O cara não sabe o que é isso. Já disse que não sei. Vai, vai. Manda. Pro dedos cruzados pra ligar. Acho que pega sim. Vamos ver se vai pegar? Aí já volta, pô. Não, já tô testando. Só tô testando. Ela vai voltar, ele falou. Já volta, pô. Vai voltar. Então segura a gente pra engatar ela de novo. Marcha, rapaziada. Bora. Vamos sair daqui antes que a moto vai voltar e ficar presa de novo. Aí, rapaziada. Top, top, top demais. Bom, rapaziada, aguardei já o escape de novo no carro, porque não vai usar mais. Mas eu acho que vai ter que pôr ainda, você vai ter que apresentar ela. Eu também acho. Eu não entendi muito porque... O cara não explica. É, não explicou nada, mano. O cara não falou nada. Ele só falava que eu não sabia. Não sei. Não sei. Eu vou no toque? Vai no toque, Teco. Não, pode ir no toque. E a cabeça... Sai daí. Estou tentando eu fechar a porta. Mano, hoje, antes da gente vir no Detran, furou o pneu ainda do meu carro. A gente teve que parar de trocar o pneu ainda. Está tudo certo. Está bem errado. E eu estava com medo de não dar tempo de tirar a moto. Aí você perguntava assim, que hora que fecha o Detran? Não sei. Ah, rapaziada, foi engraçado, hein? Você passa ali, Gabi, você grita, não sei. Eu não sei. Os caras foram brigados, mano. Mano, foi muito engraçado. Eu estava querendo só tirar a moto. Eu não estava querendo brigar com ninguém. Eu falei, moço, eu quero tirar a moto. Não sei. É que ele esqueceu o que se envolveu com gente, que é zoeira. Eu não sei. Rapaziada, vamos lá. O Guincho está esperando, ele vai levar a moto à casa. Só que é seu nome. Não sei. Aí, rapaziadinha. A grande moto ali, ó. Mano, se eu quisesse pegar ela assim e ir embora para casa, daria. Mas aí, eu paguei 100 anos no Guincho, vou falar para ela ir embora para casa. Deixa eu falar agora. Mano do céu, a moto está muito acabada, rapaziada. Por onde é melhor ir embora? Mano, eu não sei, eu acho que é melhor ir reto. Não sei. Não sei. Você quer que eu te guio? Ah, vamos reto, é melhor. Eu sei. É só tocar reto. Siga o barco. Rapaziada, então, mano, vamos partir para casa. Mano, até que enfim, conseguir tirar a minha XJ6 do pacho depois de 31 dias, mano. Um mês ficou lá parada. E, mano, ela está em estágio de decomposição agora. E eu nunca mais vou impressar a minha XJ6 coronada na vida, mano. Coronada, olha, foi um pilantra. O Boquinha ganhou um vídeo. O quê? Lavando a moto. Com certeza, ele vai ter que lavar. Mano, ele vai ter que lavar muito bem. Ele vai ter que lavar umas três vezes para ficar bom. É, porque, mano... Desenterei e lavei a moto do Leo. Juro, a minha moto está... Não, tem um monte de senta. Não, está muito... Já era. Tipo, ela estava limpinha, novinha, gostosinha. Ficou um mês lá parado, os caras pararam de tacoteca em cima dela. Rapaziada, ela está fazendo uma blitz aqui. Ah, esse aí vai perder a moto, ó, porque tá soltando, ai, mano, mas tá fazendo uma pizza agora, rapaziadinha Agora vai ter que achar Vai pra frente? Deixar documento o carro Ainda bem que a gente não vem com a moto, né, rodando Tudo bom? Opa, beleza? Ah, vai passar com esse filme do carro agora, hein, mancada, acabei de pegar a xingada, vai pegar Vai dar seu filme, né Ah, vai dar seu filme, né A habilitação do senhor é daqui ou é de São Paulo? Sim, nada, aqui Só um vídeo, só um vídeo O senhor tá com documento do veículo, aí Deixa eu pegar aqui É esse aqui? Deixa eu ver Olha Não, 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 você quer a nota Você não tem ali online? Acho que eu tenho Obrigado, obrigado, obrigado Nossa, eu pensei que ele ia falar com esse filme, velho Vai, bora daqui, ó Ai, meu Deus Obrigado Mano, o carro do Guinho já vazou, já vai tempo Passou Passou Passou, meu pai Ah, esqueci tudo Nada consta Nada consta Tá no sistema aqui da Lang Rover, eu vou que na pista eu arraso Top demais Obrigado, eu achei que ia no subfilme, né Não, eu pensei que ia no subfilme Ela falou, fecha o zido, deixa eu ver o subfilme Vem, vem, velho Não, ela falou, sobe, desce, sobe, desce Aí eu falei, ah, vai Mas tipo assim, o meu subfilme, ele é preto, tá ligado? Mas ele não é, espelhado Ele não é espelhado, ele não é tipo assim, que não dá pra ver Ela tipo, olhou pra dentro e viu que a gente tava dentro do carro Ele só viu esse subfilminho treto Mano Ele olhou pra casa do Jayman e do Gabi ali atrás e falou É, bicho Agora eu não sei, perdi a moto, não sei se a moto já passou É, nunca mais não é, acho que não tem o telefone do cara É mesmo Vixe Ah Ah não, é só olhar no arquivo da câmera É, é verdade, filmou É verdade, não gravou Hoje o dia foi muito doido, mano Furou o pneu Buscamos a moto Tava tudo dando certo pra dar errado, né Tudo dando certo pra dar errado, mas mano, no final deu tudo certo Aí, mano Mano, paramos na Blitz, velho Ainda bem que tava tudo certo pro carro Que eu nem sabia onde tava o documento do carro Paramos na Blitz, velho Ainda bem que não tinha nada no carro Ele mandou subir e abaixar o vidro umas três vezes Já pensou buscar a XJ e perde o carro? Aí não dá É, rapaziada, olha aí, mano A XJ6 tá de volta em casa E ela tá meio torta, hein, mano Acho que ela vai cair Nossa Mano Você não cai lá não, Teco? Ah, não caiu até agora? Aí ele vai subir no meio fio Ai, meu Deus Meu Deus, mano Ele tá com a caindo Tortão Ah, mas não cai não Tá amarrado Tá amarrado Mas mano, vamos descer a moto Rapaziada, tá tirando, e aí, Carlão? Tá abandonado ou não tá? Cara, mano, tá Fizando de um bainho Bainho, olha a corrente Olha a corrente, né? Olha isso aqui Mano Olha aí Olha a corrente, olha aí Olha a corrente, olha aí O que será? Olha isso aí Nossa, que doze Os caras destruíram a moto Não, os caras acabaram com a moto Viu mesmo Mano, e o estranho que a gente levou o escape lá pra trocar Eles não queriam que trocasse o escape Só vim no guincho e vim embora Vinte e um agora, paga vinte e vinte e um Vinte e dois Porque eles querem que prenda de novo, imagina Vinte e dois e meio Você quer comprar essa moto aqui? É, os caras estão fazendo leilão, estão entrando também Viu na Blitz vindo Daí vem com a moto lá dentro, você é perdido Tadinho, é nem um leu que perdeu Foi coronado Abandonou Abandonou Sabe quanto ficou de pátio? Novecentos e trinta reais Caralho Nossa, o coronário é muito burro, mano Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou, mano Deixa o like, rapaziada Valeu É noize, mano Fui Agora a nossa chance é de volta Fui Naro Mário 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 Mara 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 Caralho Camargo Rapaziada, é o seguinte, mano Minha XJ6 está em casa de novo Mano, eu vou ter que dar um talento nela Está muito suja, muito suja de verdade Ficou abandonado lá no Detran Eu reparei, mano, que aqui no meu tanque Eu não tinha essa amassada aqui, ó Eu tinha só esse aqui porque Ela chegou a cair uma vez no guincho Que eu estava levando para o Paulo em Superbike Mas esse aqui, ó, eu tenho certeza que não estava Eu acho que eu vou olhar depois para os vídeos anteriores Porque, mano, de verdade mesmo Se o cara estragou a moto de alguma coisa do tipo Eles vão ter que pagar Mas tá bom, mano É, eu queria dar uma ligadinha, dar uma vartinha Para ver como que a bichura estava, né Por isso que eu ia preso, eu ia do caramba Mas é isso, gente Vou dar um talento nela agora Um banhãozão Se vocês quiserem um vídeo, mano, lavando ela Eu acho que eu vou colocar o escapezinho original Até porque Eu quero andar com a moto, mano Você viu a cidade? Cheio de pits, mano Não consigo andar com a moto Mano, o bagulho tá muito Esse aí é o número da apreensão, eu acho Esse é o número? Eu acho que é, né Tava bem assim, ó É isso, gente Vocês gostaram desse vídeo, mano? Buscando a minha XJ6 Mano, já deixa muito like E se você quiser ver a reação do Coronado, mano Sabendo que essa moto tá aqui Eu vou gravar esse vídeo agora Então, mano Se você curtiu, deixa o like E aguarda o próximo vídeo Valeu, falou e fui Baby, I can't hide it Making me crazy Sometimes I close my